Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Passando uma borracha Passando uma borracha Passando uma borracha No que já passou Quero ouvir Quero ouvir vocês Olha nós aí Olha nós aí Olha nós aí Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu confesso Eu confesso Eu chorava Com saudade Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo 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 Vamos ver pra cima Parasse comigo Vai, Aliança Por aí Para as mulheres apaixonadas Aqui cantando comigo hoje Vamos lá Meu amor Me arrependi De ir pra longe De ir pra ser Coisa de Deus Sobrevivi Tem uma chance E vou te dizer Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo você É diferente de tudo Não consigo esquecer Eu e você Na cama Coloco a TV no mundo Pra te ouvir e gemer Vou me matar de prazer Falando que me amas Saudade de tirar Sua lingerie Me diz onde cê tá Que eu vou aí Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho Do pescoço pra baixo Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho Do pescoço pra baixo Aí eu me acabo Que saudade de tirar Sua lingerie Me diz onde cê tá Que eu vou aí Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho Do pescoço pra baixo Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho Do pescoço pra baixo Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho Do pescoço pra baixo Aí eu me acabo Aí eu me acabo Aí eu me acabo Do que adianta um eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim O que adianta um eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Pense em mim